Salve, salve, rapaziada. E aí, galerinha, tudo de boa com vocês? Galera, eu tô aqui num vídeo meio diferente pra falar algumas coisas, algumas opiniões minhas sobre o grupo do Facebook, essa comunidade tóxica pra caramba. Eu sei que eu não sou ninguém pra falar, mas tem certas coisas que eu não suporto ver, assim, sabe? Não quero defender ninguém, não quero passar pano pra ninguém, mas tem certas atitudes que o pessoal faz, cara, que... É que a comunidade é podre, galera. Aí o pessoal reclama do jogo, reclama do jogo, mas também a própria comunidade não se ajuda. Tipo, galera, quem não for inscrito no canal, já se inscreve aí. Temos o nosso grupo da Shizap, Discord, tá na descrição. Esse aqui é o meu Facebook, Dan Santos, quem quiser me seguir também, vou deixar na descrição aí. Eu vou analisar aqui com vocês agora, o grupo do Facebook, pra vocês verem que... Realmente, galera, tem coisa que não dá. Esse aqui até que vai, ó, compra a conta, tá de boa. Mas tem coisa aqui que, pelo amor de Deus, cara, o que é que esse povo tem na cabeça? Olha esse aqui, ó. Mano, tem gente que é fiscal de conta, galera. Puta que pariu. O cara fica lá olhando a conta do cara e tal, fica lá... Isso tem muito, galera. O cara não pode jogar a maior parte de partida, eu não tô defendendo o Gangster, não. Tipo assim, tem coisa que o Gangster... O estilo de jogo que o Gangster joga, de ficar na base e querendo fazer no mapa, eu não gosto. Mas o cara fica lá, ficar alisando a conta do cara, o cara fica lá... Olhando tudo que o cara faz, o cara tomar um ban de uma hora, o cara vai lá e posta. Mano, isso é foda pra caralho, galera. Bora parar com isso, isso é feio demais. É muito fiscal de conta. Eu até comentei aqui, ó. Eu até comentei. Caraca, mano. Conta fiscal de conta. O cara não pode tomar um ban de uma hora. Vou perder umas PT que já vem doido postar no Face. É até com cheiro aqui no meu comentário. Mas isso é ridículo, cara. Ridículo mesmo. Olha o outro aqui, ó. É, eu não tô defendendo aqui o... O Lamarca, não. Cadê? O Lamarca, ele querida da partida. Aí o cara vem aqui e posta. Não sabe nem se o cara tomou ban permanente. Só vem aqui e vou um dia, seus hackers. Postar que o cara foi banido. É foda, galera. Fichal de conta é foda pra caralho. O cara fica lá olhando a conta de todo mundo. Ó, isso aqui que é uma postagem boa, ó. O cara foi lá, fez uma musiquinha. Postou um vídeo com uma música e tal. Isso aqui é bacana, da hora. Postagem top mundo. Isso aqui que é pra ser o grupo, ó. Alguém vai querer deixar a partida pro outro 3. Isso aqui que é pra ser o grupo. Não é aquela porcaria lá. Aqui, ó. O cara postou uma PT que ele ganhou. Ele ganhou uma PT aqui da Quark e postou no Facebook. Ridículo. Sinceramente eu acho ridículo isso. Ah, ganhei uma PT e vou postar no Facebook. Nossa, o cara tem que ser muito fraco, cara. Ele ganhar uma e se acha o caramba. Eu acho isso aqui é da hora, ó. Postou PT com música. Eu até conheço o mocego. Galera, o grupo do Facebook, eu acho que é pra ser usado pra isso, galera. Pra postar postagens engraçadas, pra achar graça, pra isso aqui. Informação. É... Isso aqui é a postagem minha. Isso aqui, cara, postando partida. Não acho ruim não postar partida, galera. Mas tipo assim... Ah, ganhei uma PT fechada e vou lá postar no Facebook. Vou correr pro Facebook pra postar. Ridículo, cara. Ridículo mesmo. Então isso aí eu recado que ele ia dar. Fiscal de conta, galera. Bora parar com isso. Bora parar de ficar fiscalizando contra os outros. Isso é ridículo pra mim. E... Vamos lá pro jogo, galera. Vamos lá pro jogo. Vamos jogar uma partida que eu já tô morrido já. Galera, também queria deixar uma mensagezinha aqui sobre o jogo mesmo agora. Que... O pessoal tá me chamando aqui pro clã. Eu não posso aceitar, galera. Por causa que... Eu já sou da Side by Side. Eu tô sem clã. Agora porque eu fico saindo aqui da conta. Eu vou lá e fui um clã na conta baixa. É ficar chato toda hora sair do clã. Entrar... É sair e entrar do clã. Mas daqui a pouco eu volto pra Side. Não dá pra aceitar a clã agora. Aqui quem quiser mandar pedir salitação de miséria, galera, pode mandar. Eu aceito. Mandaram aqui. Na minha conta baixa mandaram um... Um rapaz mandou que era platina. Mas eu não posso aceitar a platina na minha conta baixa, galera. Infelizmente eu só posso jogar com até ouro 5. Eu não posso jogar com platina. Eu não posso aceitar a platina lá. Vamos lá pra uma PTzinha. Deixa eu ver se tava conseguindo a BR aqui. Tá. Vamos ver se acha, né? Vai demorar muito eu faço um corte, galera. Vamos ver. Olha o cachorro do vizinho. Eu não tenho nem cachorro, galera. É foda. Nem cachorro eu tenho. Só tenho gato. Vamos lá. Vamos lá. Ai, ai. Ai, galera. Quem quiser se inscrever no canal, já se inscreve. É... Quem não gostou dos meus comentários, galera... Vai se foda! Se não é... Se você não... Se você discorde disso. Caso não tenha sua opinião, só queria falar aqui mesmo no meu canal. O canal é meu. Post se eu quiser, né? Então é isso. Vamos lá. Fazer um corte aí. Quando achar a partida eu volto. Partida, vamo lá. Ih, eu não troquei o conco. Eu tava jogando de manhã. Eu tô gravando no mesmo dia que eu gravei aquela partida lá que eu postei mais cedo. Vamo lá. Não queria tá de para-acesso, mas até que ajudou agora. Tem cara aqui no fundo. Já foi. Tem cara aqui também. Mais um Patipo! Mais um! Mais um! Ah! Mais um, velho! Ah! Não deu mais tempo. Vamos lá, o cara já bazucou ali, esse já morreu, deixa eu voltar aqui, não morreu, caraca, não conseguiu usar kit ainda, o kit automédico, o vídeo do cara mais encheu, eita bazucá, agora se tiver barulho no fundo aí me perdoe, ah mentira, nossa quase que eu ainda morri para o cara porque eu fiquei bugado, tempo do botão aqui beleza mais um batei para mais um novamente e vamos lá quando gewordença, vai de uma vez mais cerca esse cara vai fazer a morte triplar Não contou como tripla, demorou muito Tem barulho no fundo aí, tem pessoal aqui de casa que tá falando comigo aqui Eu tô gravando, que é foda Uma coisa que eu não faço muito com essa aqui Ganhamos Eu jogo mais uma aqui Galera, a conta baixa por enquanto tá sem vídeo, galera Porque não tem o que gravar, né Eu não evolui nada Quando vier o evento eu vou gravar na conta baixa lá Ih, bugou Bugou, beleza Olha o jogo bugado Acho engraçado quando buga Isso aqui não é uma telefone não, galera Meu telefone é muito bom, meu telefone tem 8GB de range, né Pedrega 855 Isso aqui é o jogo mesmo Ó, vou sair do jogo, ó Vocês tão ouvindo a musiquinha no fundo aí, ó Ó a musiquinha bugada Não sei se vocês não tão ouvindo aí Mas tá tocando a musiquinha fora do jogo Eu vou fechar aqui, galera Quando eu achar a partida eu volto de novo Não deu pra gravar mais uma partida Que tão fazendo uma capinagem aqui em casa e tal Mas é isso aí, a mensagem que eu queria passar pra vocês, galera Se tiver barulho no fundo me perdoem Eu não posso fazer nada Vou jogar aqui com o bateiro Daqui a pouco eu jogo com ele Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal Bora botar nossa metida dentro de vídeo Tamo junto E até a próxima E até a próxima